Música Olá, boa noite. Estamos no ar com as notícias do governo federal em mais uma edição do Repórter NBR. A gente começa com imagens ao vivo da capital federal. Neste momento a temperatura está em torno dos 28 graus e a umidade relativa do ar em 23%. O céu segue com poucas nuvens. Amanhã, Brasília terá mais um dia quente com máxima prevista em 30 graus. E amanhã, 25 de agosto, é o dia do soldado. A data foi escolhida em homenagem ao nascimento de Duque de Caxias, o soldado símbolo da pátria. E para lembrar o dia, uma cerimônia realizada em Brasília destacou a importância dos homens e das mulheres que estão a serviço da nação. Homens e mulheres a serviço da pátria, sempre prontos para entrar em ação e fazer a defesa do país. Mas como o Brasil é uma nação de paz, também se dedicam a levar ajuda a quem precisa. Por 13 anos, o Brasil liderou a missão das Nações Unidas para a estabilização do Haiti, que teve a participação de tropas de outros 15 países. A tenente-coronel Carla Maria Clausy é médica do Exército e esteve lá. Ela conta que um dos momentos mais marcantes na missão foi em 2009, quando um furacão arrasou o país caribenho. Para mim, a coisa mais significativa que nós conseguimos fazer no Haiti foi justamente o salvamento, o resgate de quatro crianças de seis anos que ficaram soterradas numa escola que desabou em Porto Príncipe. E para reconhecer a importância do trabalho de militares, como a tenente-coronel Carla Maria e outros tantos, sempre a serviço da nação, é que é lembrado todos os anos o Dia do Soldado, em 25 de agosto. A data homenageia o nascimento de Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro. Ele foi também senador na época do Brasil Império. Como militar, liderou as tropas brasileiras que venceram a Guerra do Paraguai, em 1861. O Duque de Caxias, a mensagem dele é perene. Eu diria que ele é uma espécie de bíblia, cuja mensagem atravessa o tempo. E, particularmente, por ter sido o grande pacificador da formação da nossa nacionalidade. Em Brasília, na comemoração ao Dia do Soldado, que contou com a presença do presidente Michel Temer, mais de 300 pessoas, entre civis e militares, foram homenageadas com as medalhas Exército Brasileiro e Pacificador. Na cerimônia, também foi lembrada a morte recente de soldados, que participavam de operação federal em favelas do Rio de Janeiro. Durante as comemorações na capital federal, um desfile militar mostrou o que o Exército Brasileiro tem de mais moderno na área de defesa. São lançadores de mísseis, foguetes e equipamentos de artilharia antiaérea. Tão importante quanto esses arsenais é o trabalho de quem os opera, os soldados. Ingrassei nas Forças Armadas em 1º de março de 2011. Desde que a gente entrou no quartel, os ensinamentos são como disciplina, organização, o zelo pelos materiais que a gente tem, o cumprimento de horário, a motivação que a gente recebe todo dia sobre como zelar, o companheirismo, a amizade que a gente leva daqui também. A gente aprende muito também a pensar nas pessoas que estão ao nosso lado, como ajudar elas. O dia de soldado é homenagear todos os militares, na verdade, todos nós somos soldados. Uma grande operação envolveu hoje mais de 6.600 policiais civis de todo o país no cumprimento de mandados de prisão contra autores de homicídios e feminicídios. Até o momento, 1.027 pessoas foram presas e 75 adolescentes apreendidos. Entre os presos, 14 por feminicídio, 225 por homicídio e 143 por crimes relacionados à Lei Maria da Penha. As imagens mostram o trabalho da Polícia Civil em todo o Brasil. A operação foi batizada de Cronos, em referência às vítimas que perderam suas vidas com os crimes. Os mandados de prisão foram contra autores de homicídios e feminicídios, que é o assassinato de mulheres motivado pelo gênero. Também foram presas pessoas que descumpriram medidas protetivas da Lei Maria da Penha. Particularmente, uma das mais covardes formas que existe de se cometer violência, que é contra as mulheres. Muitas vezes em casa, muitas vezes fora de casa, e que nós temos visto, inclusive, episódios recentes que muito nos preocupam. Então, a esses policiais e a estas policiais que se encontram nas ruas, em defesa da vida e no combate à violência, e também a todos os chefes de Polícia Civil do Brasil, hoje empenhados indistintamente no combate ao homicídio e ao feminicídio, o nosso agradecimento por esse trabalho, que não é um trabalho que acontece hoje. Ele se dá no dia de hoje, mas ele foi planejado, ele foi organizado, meses a fio, para que nós pudéssemos ter os resultados que nós estamos obtendo até aqui. A operação foi coordenada pelo Conselho Nacional dos Chefes da Polícia Civil. Durante as buscas, os policiais também aprenderam armas e drogas. Isto é, na prática, o Sistema Único de Segurança Pública. E nós vamos ter cada vez mais operações nacionais e, sobretudo, cada vez mais operações integradas no combate ao crime e buscando a segurança dos brasileiros e brasileiras. Vale lembrar que uma ferramenta de combate aos crimes contra a mulher é o Ligue 180. O canal funciona 24 horas por dia em todo o país e recebe denúncias de violência. A ligação é gratuita. O I-Social começou a ser implantado no início do ano e aproximadamente 11 milhões de trabalhadores já estão com seus dados no sistema que reduz a burocracia e facilita a vida de empregados e também de empregadores. Moda praia e fitness. A loja do Franklin procura ter sempre as últimas tendências. Antenado nas novidades, ele também já aderiu ao I-Social. Apesar de ser microempreendedor e só precisar incluir as informações das duas funcionárias no sistema em novembro, Franklin resolveu se antecipar para aproveitar as vantagens do novo serviço. Ela facilita a vida do empresário, facilita a vida do trabalhador, traz maior confiabilidade nas informações e com isso ganha trabalhador e ganha empresário. O sistema passou a ser obrigatório em janeiro para empresas com faturamento superior a 78 milhões de reais. Em julho, foi a vez da adesão obrigatória das empresas com faturamento entre 4 milhões e 800 mil reais e 78 milhões de reais. Em novembro, deverão se integrar ao I-Social todos os micro e pequenos empresários e os microempreendedores individuais que contam com funcionários. A previsão é que até o final do ano, 4 milhões de empresas e 44 milhões de trabalhadores estejam no I-Social. As micro e pequenas empresas e os microempreendedores individuais poderão acessar o I-Social pela internet. As primeiras empresas que aderiram ao I-Social passaram a ter, neste mês, todas as informações da folha de pagamento já emitidas pelo sistema. A folha de pagamento está sendo gerada pelo I-Social, as contribuições previdenciárias são alimentadas a partir dessas informações do I-Social, as informações previdenciárias vão buscar informação no ambiente do I-Social, ou seja, é o mundo I-Social entrando em pleno funcionamento para esse primeiro grupo de trabalhadores. Por meio do I-Social, os empregadores vão enviar ao governo de forma unificada informações dos trabalhadores que antes eram repassadas por 15 documentos diferentes. São dados sobre contribuições previdenciárias, folha de pagamento, aviso prévio, informações sobre o FGTS, a redução na burocracia e a maior segurança no envio dos dados são alguns dos pontos positivos do novo sistema. Para as empresas, é uma redução significativa de custos, de procedimentos, de tempos, racionaliza os processos. O trabalhador passa a ter muito mais transparência nas suas relações de trabalho, nas suas informações trabalhistas, previdenciárias. E para o governo, sem dúvida, a gente passa a obter dados mais qualificados. É uma ferramenta positiva que traz celeridade no processo. A Receita Federal colocou à disposição um telefone para tirar dúvidas. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das sete da manhã às sete da noite. Santos Dumont, Zumbi dos Palmares, Chiquinha do Amaral. Até 7 de setembro, você confere todos os dias personagens que marcaram a história do Brasil. É o especial Brasileiros Ilustres da Rede Nacional de Rádio. Qualquer pessoa pode ouvir, fazer download e também reproduzir o conteúdo de graça. O site aparece aí na sua tela. Nós ficamos por aqui. Você acompanha toda a programação ao vivo pelo site da NBR na internet. Todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso portal no Twitter. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acesse também o nosso site da NBR, a TV do Governo Federal.